Nosso tema hoje é fé em Deus, quantos são as pessoas de fé em Deus? Levanta a mão, como você sabe que você tem fé em Deus? Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele define o que é fé. O autor aos hebreus diz o seguinte, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitos de nós confundem fé com expectativa. Ou com probabilidade, ou com possibilidade, com anseio. Deixa eu tentar trazer clareza do que a palavra de Deus está dizendo. Você e eu não podemos chamar de fé a expectativa que nós colocamos em homens. Sabe por quê? Porque isso pode falhar. É um anseio que nós colocamos em alguém e falamos, eu tenho fé em você. Eu contratei você para trabalhar na minha empresa porque eu boto fé no seu trabalho. Não é fé. É expectativa. E a probabilidade ao fazer uma contratação de alguém que você estudou o currículo, que você entrevistou, de dar certo é altíssima. Mas não é uma certeza. Ora, a fé é a certeza. Qualquer coisa fora de Deus não pode ser denominada como fé, embora nós usamos como se assim fosse. Tem gente que tem fé em um monte de coisa. Tem gente que recebe visita em casa e põe uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta, achando que esta fé vai mandar aquela pessoa embora de casa. Não é? Isso é fé? Não é. Isso é uma torcida. Tudo aquilo que a gente coloca em homens, tem a possibilidade de dar errado, não é fé. Mas a fé em Deus é a certeza. Então, quando o autor aos hebreus, no capítulo 11, versículo 1, ele define a fé como essa certeza, ele está falando de uma coisa muito específica. Ele está dizendo assim, Jesus vai voltar para nos buscar. Jesus vai voltar para nos levar, para habitarmos com ele todos os dias da nossa vida. E é esta fé que deve nos mover até esse encontro. Esse encontro é um encontro espiritual. Daqueles que anseiam Jesus voltar. Mesmo que a gente não saiba quando. Mesmo que a gente não consiga ver aquilo que está acontecendo nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Tem coisas acontecendo para que a palavra de Deus que já nos foi revelada, se cumpra. E nós, por fé em Deus, ansiamos por esse dia. Jesus disse o seguinte, Mateus 17, versículo 20. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. O que a palavra de Deus está dizendo? Nada lhe será impossível. Se nós tivermos fé de um tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível. E por que no nosso dia a dia, a gente pede tanta coisa para Deus, e essas coisas não se realizam? Por que a gente não está colocando a nossa fé em Deus? Porque a gente está com uma expectativa de que algo aconteça, mas não é a fé em Deus. E pode ser que dê certo aquilo ali. Mas e se der errado? Aí você duvida. Ah, será que foi Deus mesmo? Será que eu orei aqui para essa pessoa ser curada? Será que faltou fé? Será mesmo que você, ao orar por essa pessoa ser curada, você anunciou a certeza, a convicção de que Deus pode curar e quer curar aquela pessoa? Como assim? A palavra de Deus diz que eu e você temos autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e esses serem curados. A palavra de Deus nos garante isso. Então, Deus já revelou a sua vontade. Ele quer que eu e você andemos numa fé que transforma, mas que transforma tudo. mas para que isso aconteça, eu e você precisaremos conhecer esse Deus. Se nós não conhecermos o Deus, que nós vamos depositar a nossa fé, nós vamos ficar em expectativa, em probabilidade, em chance, pode ser que dê certo. mas quando a gente fala de fé em Deus, a gente precisa conhecer quem é esse Deus, autor e consumador da nossa fé. te faço uma pergunta, qual é a forma, ou como está, o seu relacionamento com Deus hoje? Qual é o nível de intimidade, que você, daria para você mesmo, com Deus? de 0 a 10, está faltando alguma coisa aí? Poderia ser um pouquinho melhor? Eu quero trazer dois exemplos bíblicos para a gente, de como acontece esse nosso relacionamento com Deus. uma forma que eu vou chamar aqui, e por favor não se ofenda, de imatura, de quem está começando a se relacionar com Deus, de quem ainda não conhece de fato, mas sabe que Ele existe. e uma segunda visão, baseada na Bíblia, de alguém que tem profunda intimidade, e eu vou chamá-la de maturidade. Você trouxe a sua Bíblia? Gênesis, capítulo 24, primeiro livro da Bíblia, por favor, abra sua Bíblia, em Gênesis, capítulo 24, eu vou contextualizar um pouquinho para vocês, para que a leitura não fique muito extensa. Abraão, aquele que foi chamado por Deus, para ser o patriarca, da fé que nós professamos, aquilo que nós professamos como fé, começa em Abraão, Deus diz lá em Gênesis, capítulo 12, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse homem ouve e atende ao chamado de Deus, e sai da sua terra, e passa a viver uma vida na certeza daquilo que Deus tinha para ele. Quando está chegando no final da sua vida, na sua velhice, ele pede ao servo mais velho da sua casa, já estou em Gênesis 24, ele pede ao servo mais confiável que ele tinha, que vá até a terra que ele havia deixado, nos parentes dele, buscar uma esposa para o seu filho Isaac, filho da promessa, aquele o qual Deus havia dito que ele teria na velhice, e que através de Isaac, ele teria uma grande descendência. E aí ele pega esse servo e diz, vai lá na minha terra, e encontre lá uma esposa ao meu filho. Acontecem alguns detalhes que eu vou deixar para você estudar na sua casa, de Gênesis 24, do versículo 1 ao versículo 11. Nós vamos começar a nossa leitura no versículo 12, que é quando esse servo já está nesse local em busca de uma esposa para Isaac. E a primeira coisa que ele faz é o seguinte, então orou. Esse servo, o que ele fez? Orou. Como que ele orou? Ele orou assim, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, dá-me nesse dia bom êxito, e seja bondoso com o meu Senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos. Seja essa a que escolheste para teu servo Isaac. Saberei assim que foste bondoso com o meu Senhor. Versículo 15. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Nahor, irmão de Abraão, trazendo no ombro para o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu a fonte, encheu o seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu Senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o seu cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu a jovem um pendente de ouro de seis gramas e duas pulseiras de ouro de cento e vinte gramas e perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para que eu e meus companheiros passarmos a noite? Versículo 24, sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Nahor, respondeu ela, e acrescentou, temos bastante palha e forragem e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então, o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. Uma primeira oração que teve êxito, que Deus respondeu, feita por um homem que a Bíblia nem fala o seu nome e eu não estou aqui para discriminar esse homem, mas eu estou aqui para avaliar se esse não é o tipo de oração que eu e você fazemos. Eu oro em nome do Deus, do meu Senhor Abraão, não é o meu Deus, é o Deus que eu ouvi falar, é o Deus que eu sei que ele pode fazer um milagre aqui e outro acolá, e tomara que ele me dê êxito nessa missão. Mas eu quero apresentar para você um outro modelo. Avance por favor ao Novo Testamento no Evangelho de Mateus capítulo 26 a partir do verso 36 Mateus 26 verso 36 36 é o nosso maior modelo orando Jesus Jesus está no Getsemane e ele ora da seguinte forma olha o verso 36 Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse sente-se aqui enquanto eu vou ali orar o que Jesus foi fazer? Jesus era um homem de oração levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu Tiago e João começou a entristecer-se e a angustiar-se disse-lhe então a minha alma está profundamente triste numa tristeza mortal fiquem aqui e vigiem comigo indo um pouco mais adiante prostrou-se com o rosto em terra e orou meu pai se for possível afaça de mim esse cálice contudo não seja feito o que eu quero mas sim como tu queres você consegue perceber a diferença de nível de oração alguém que se relaciona com Deus com uma possibilidade Deus eu estou pedindo aqui o senhor pode mostrar que o senhor de fato existe e dar êxito aquilo que eu estou te pedindo tem como se eu fizer tal coisa acontecer aquilo se for assim eu vou saber que é Deus eu saberei que você me ouve que aquele papo de oração não é conversa furada Deus eu estou aqui diante dessa situação e prova para mim que tu existes prova prova para mim que você é Deus verdadeiro isto não é fé pelo menos não uma fé madura quem está começando a vida com Deus costuma fazer esse tipo de oração e normal eu acabei de mostrar para vocês um exemplo que Deus responde essa oração o que não dá é para a gente querer uma fé transformadora nós ansiarmos por uma fé que transforma situações com esse tipo de oração mas a oração de Jesus é a seguinte pai o que está para acontecer aqui não é da minha vontade eu não estou querendo ir para aquela cruz ali não eu estou numa tristeza mortal mas eu te conheço tanto eu tenho tanta intimidade contigo pai que eu abro mão da minha vontade e digo não seja feita a minha vontade seja feita a tua ainda que eu tenha que passar por uma cruz ainda que eu tenha que trazer sobre mim o pecado da humanidade eu cumpro a tua vontade porque eu te conheço e eu sei que a tua vontade Deus é boa é perfeita e é agradável eu me relaciono com Deus nessa esfera alguns dias atrás meus irmãos de segunda e quinta feira eu tenho uma demanda um pouquinho maior no meu dia porque eu preciso levar a Duda para a escola e preciso buscá-la são os dias que a minha esposa Ellen vai trabalhar no escritório os outros dias da semana ela acaba fazendo home off e nesses dois dias o escritório fica lá no Murumbi e nós moramos aqui próximo ao shopping Aricanduma na Vila Antonieta e fica inviável chegar a tempo é uma loucura tenta fugir dos horários de pico e eu estava vindo de Bragança Paulista coloquei no ex estava dizendo que eu chegaria para pegar a Duda o horário dela sair era 5 e 30 17 e 30 e o Waze primeiramente apontou 17 43 na hora que deu 17 43 eu falei não chego não chega cruzar a ponte da Aricanduva neste horário que 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 fiz comecei a orar falei Deus tu és o Deus que abre caminho dá um jeito aí que eu preciso chegar lá e o horário de saída dela é das 5 e meia até as 6 horas passou das 6 horas a escola fica lá não vai deixar a criança na rua mas você paga uma multinha a minha preocupação não era nem a multa sabe qual era minha preocupação eu chegar na escola e a Duda está sozinha esperando o pai dela não queria isso e eu comecei a orar só que quando eu comecei a orar o ex pulou de 17 43 para 17 48 17 52 17 59 18 e 1 e eu não tinha nem chego perto da ponte e eu orando Deus tu és o Deus que abre caminho abre esse caminho aí tira esses carros da frente vai faz e acontece só que enquanto eu estava fazendo essa oração eu lembrei de uma música que eu amo por dois motivos a música é de um cantor chamado Danilo Marçal não é o Marçal que você está vendo por aí falando vou ficar quieto aqui também para não imitar é outro Marçal a música chama Deus é Deus e eu amo essa música por dois motivos sabe por que porque o meu nome Eliel significa Deus é Deus El é Deus então você vê El Shaddai Deus Todo Poderoso El significa Deus I significa É então Deus é Deus El e El é o motivo que eu amo essa música mas tem um segundo motivo que é pela letra dessa música eu não sei se vocês conhecem mas a letra dela fala tanto comigo gente fala tanto comigo a letra é assim a minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer eu aprendi a te adorar pelo que és dele vem o sim e o amém somente dele e mais ninguém a Deus seja o louvor olha o que continua a letra dessa música se Deus fizer ele é Deus se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus mas se fechar continua sendo Deus se a doença vier ele é Deus se curar Deus for ele é Deus se tudo der certo ele é Deus mas se não der continua sendo Deus Deus é Deus se você quer meu irmão e minha irmã caminhar numa fé que transforma comece a se relacionar com Deus e conhecê-lo íntima e profundamente para que em todas as situações que você viver você saiba que ele tem algo extraordinário para fazer na sua vida Deus me enviou aqui nessa noite meus irmãos para dizer que a fé que transforma não é aquela que coloca Deus à prova a fé que transforma é aquela que ora sem duvidar porque sabe que ele é fiel e pode realizar todas as coisas não significa que ele vai realizar mas que ele pode todas as coisas porque ele é Deus você crê nisso? aplauda o senhor então Deus é Deus não duvide disso não duvide não duvide quando nós falamos ele está aqui e ele não está indiferente a sua dor ele não está indiferente as preocupações que você tem ele não está alheio as suas necessidades e ele pode resolver todas as coisas porque uma das suas características é a onipotência o Deus todo poderoso amém abra sua bíblia por favor em tiago lá no finalzinho do novo testamento tiago capítulo 1 depois de hebreus versículo 2 tiago capítulo 1 versículo de número 2 o texto diz o seguinte meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações parece loucura ler isso não parece como que eu vou ficar alegre passando por lutas e dificuldades essa é a recomendação bíblica porque quando você tem maturidade você entende que isto que acontece que nós chamamos de lutas e provações é a nossa fé sendo provada olha o que diz o versículo 3 pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança então a minha e a sua fé por Deus ela é provada nós passamos por lutas e dificuldades e nem tudo que acontece na nossa vida é consequência de pecado o pecado destrói o pecado mata e nós já falamos aqui a consequência o salário do pecado é a morte não brinque com pecado de forma alguma mas as vezes você olha para homens e mulheres de Deus que vivem uma vida santa e fala por que que aquele homem está passando por essa luta por que que aquela mulher está passando por isso e as vezes a gente começa a duvidar na nossa fé será que Deus existe mesmo mas a palavra de Deus diz que isso produz em nós perseverança versículo 4 e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros olha a maturidade aí mais uma vez Deus espera que eu e você amadureçamos não ficamos com fé que a palavra de Deus chama de leitinho espiritual Deus tem o objetivo que eu e você nos alimentemos de um alimento sólido de uma fé que transforma se algum de vocês tem falta de sabedoria diz o verso 5 peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida peça porém com fé como que nós devemos pedir com fé vocês não estão com muita fé não dessa forma que vocês falaram viu como que tem que pedir sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz meus irmãos Deus me trouxe até aqui nessa noite para te dizer que se você quiser caminhar numa fé transformadora numa fé que transforma toda e qualquer situação numa fé que move que remove montanhas na sua vida e na vida daqueles que cruzarem o seu caminho você vai precisar investir em intimidade com Deus não dá para ansiarmos uma fé que pode todas as coisas nos relacionando com Deus Deus do pastor Ronaldo tomara que o Deus do pastor Fábio Catalani ouça essa minha oração e atenda vai acontecer uma aqui uma acolá porque vai estar relacionado ao propósito eterno de Deus mas você vai estar com uma expectativa não é fé pode ser que dê certo pode ser que não a fé é a certeza quando você conhece Deus intimamente você se posiciona em oração dizendo Deus eu sei que você pode eu confio que você pode eu quero que isso se realize mas diante de ti eu abro meu coração e como Jesus fez pai não seja feita a minha vontade a tua eu reconheço que a tua vontade é melhor do que a minha pai mas como um filho maduro eu abro meu coração eu conversei com vocês no início dessa série sobre uma oração que eu estava fazendo sobre o meu pai que tinha acabado de ser internado com cálculos na vesícula ficou 50 horas de jejum e eu vendo meu paizinho daquele jeito e a gente começou a orar lá em casa e a família começou a orar senhor esteja com seu Chico senhor que a tua mão esteja lá e o Espírito Santo falou comigo você acha que eu não vou estar com teu pai eu estive a vida inteira porque que eu não estaria agora eu já estou lá porque que você está sendo tímido em oração assim e eu mudei minha oração comecei a orar pai que haja um milagre que haja algo sobrenatural que só o senhor pode fazer que só o senhor pode fazer que isso vire um testemunho que os médicos venham a te conhecer por causa de uma simples pedra na vesícula e o tratamento depois de um tempo de jejum era fazer uma endoscopia e aí o médico foi fazer o exame fazer a endoscopia e aí descobriu que não precisava fazer endoscopia os cálculos eram muito pequenos e não ia resolver e eu falei pai você já começou a ouvir a minha oração obrigado contudo não seja feita a minha vontade mas a sua o médico continuou dizendo ó geralmente isso volta como a gente não vai fazer o procedimento pode ser pode ser que volte daqui uma semana pode ser que volte daqui um mês pode ser que volte daqui um ano o recomendado é que faça a retirada da vesícula para que isso não volte ele já está aqui internado é algo simples que não corre risco qual que é a escolha da família a minha oração foi pai faça a tua vontade a minha eu já coloquei eu não quero que ele faça nada mas seja feita a tua vontade o velhinho foi para a cirurgia e tirou a vesícula ele você não se frustrou com a sua oração você orou para que Deus livrasse ele de todo o procedimento minha fé não mudou em nada Deus ouviu e respondeu a minha oração em uma oração ele não precisou fazer uma endoscopia na outra ele foi para uma cirurgia e está em casa bem vivendo sem dor e feliz e a nossa fé em Deus continua então se você quiser meu irmão e minha irmã viver uma fé que transforme o seu dia a sua família a sua realidade de vida você vai precisar ter intimidade com Deus e eu quero já caminhando para o final da nossa ministração compartilhar com vocês três formas de conhecer a Deus profundamente quantas formas? se você tiver um papel e uma caneta anote se você prefere anotar no celular faça isso porque eu quero compartilhar aqui com vocês três coisas que nós podemos começar a fazer hoje a primeira coisa que nos leva a intimidade com Deus maior conhecimento de quem Deus é é o hábito da leitura diária Eliel eu não gosto de ler leia sem gostar ué o que eu estou te dizendo é que não dá para viver uma vida cristã e ter uma fé que transforma sem o hábito da leitura primeiro da palavra de Deus não tem jeito nós precisamos diariamente nos relacionar eu não estou falando que você precisa apenas ler tem um monte de gente que lê a Bíblia mas que não se relaciona com Deus da Bíblia eu estou dizendo que você precisa passar a ler a Bíblia com um propósito objetivo de conhecer a Deus porque as vezes nós somos pegos em algumas situações que falam assim você precisa ler a Bíblia inteira em um ano e eu quero compartilhar com você que eu já li a Bíblia algumas vezes inteira e eu não encontrei nenhum versículo que diz que a gente tem que ler ela inteira em um ano não existe isso eu não estou anulando a importância de um desafio e de um planejamento que nos levam a ter esse conhecimento a nossa comunidade tem isso todos os anos nós temos um programa que leva um ano que nos ajuda na leitura este ano o projeto fala sobre a leitura baseada no propósito eterno de Deus isso é válido mas eu quero falar para você que não tem o hábito dessa leitura diária para que você comece lendo um versículo para que você medite nesse versículo de dia e de noite porque é isso que a palavra de Deus fala para que você se proponha a ler a Bíblia dizendo eu vou ler querendo conhecer mais a Deus e eu quero conhecer mais a Deus lendo os evangelhos que falam sobre a vida de Jesus ou eu quero conhecer mais a Deus lendo os salmos eu quero conhecer mais a Deus conhecendo a vida de Davi leia com um propósito defina isso eu tenho o hábito da leitura já li este ano e compartilhei aqui no início que eu tinha logo no começo do ano lido 50 capítulos já estou chegando em 400 quero ler a Bíblia inteira em 6 meses é um desafio pessoal meu não quero colocar peso nenhum sobre você só que toda a leitura que eu faço da Bíblia desde o dia 1º de janeiro tem um foco específico eu quero olhar para a esperança da Bíblia então se você me acompanha nas redes sociais lá no Instagram você vai ver que diariamente eu posto os versículos e se você não percebeu ainda todos os versículos falam de esperança porque é o momento que eu estou lendo só que durante a leitura algo me saltou ao coração que é quem Deus é então além de ler buscando a esperança que a palavra de Deus nos traz eu também estou buscando atributos de Deus quem é Deus quem Deus é isso me motiva na leitura então se propõe a leitura da palavra de Deus porque o salmista vai dizer no salmo 119 105 o seguinte a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho a palavra de Deus meus irmãos é inegociável na vida daqueles que querem viver uma fé que transforma não tem negociação não tem negociação você precisa se relacionar com a palavra de Deus mas você também pode ter o hábito da leitura e hoje em dia existem muitos homens e mulheres de Deus inspirados que escrevem diversos livros abençoados nós temos entre nós pastor Jorge Mantuan autor de três livros e o quarto está vindo aí né em algum momento já falou nós temos o pastor Ronaldo pastor da nossa comunidade que acabou de lançar o seu terceiro livro temos pastor Carlos Alberto e tantos homens de Deus espalhados pelo mundo meus irmãos eu li um livro este ano chamado A Pirâmide da Sabedoria o autor chama Brett McCracken chique hein o nome esse homem fala da importância de termos uma pirâmide de sabedoria na nossa vida e ele combate muito o tempo que nós gastamos hoje com as redes sociais só que lá ele coloca a rede social num local de sabedoria sabia ele mostra pra gente como utilizar a sabedoria de uma forma como utilizar a rede social de uma forma sábia então quando você lê um livro você está pegando estudos de homens e de mulheres que mergulharam na palavra de Deus que leram vários outros livros pra que nós conheçamos mais quem Deus é então o primeiro passo pra você ter uma vida de mais intimidade é construir o hábito da leitura oséias capítulo 6 versículo 3 diz assim conheçamos o senhor e esforcemos-nos por conhecê-lo tão certo como nasce o sol ele aparecerá virá para nós como as chuvas de inverno como as chuvas de primavera então meu irmão e minha irmã se você não tem o hábito da leitura se você não gosta de ler leia mesmo sem gostar desenvolva isso na sua vida ele é eu não quero ficar lendo hoje em dia tem até audiobook você pode escutar coloca um fone vai para a academia pega uma esteira vai para um parque mas se relacione com a palavra de Deus amém? segunda forma de conhecermos a Deus e nos relacionarmos profundamente com Ele com Deus é através dos cultos o que? através dos cultos disso que nós estamos fazendo aqui agora um culto de celebração um culto quartas com vida estarmos juntos como a igreja de Jesus aqui Deus se revela aqui Deus se manifesta porque tem coisas que Ele vai falar para a gente lá no secreto quando a gente estiver no nosso quarto com o nosso joelho dobrado em oração quando a gente estiver lendo a palavra de Deus Deus está falando com a gente mas tem coisas que Deus só vai falar conosco quando nós estivermos congregando como igreja quando nós estivermos reunidos nesse lugar o autor de Hebreus o mesmo autor que define o que é fé um capítulo antes capítulo 10 verso 25 ele diz assim não deixemos de nos reunir como igreja segundo o costume de alguns mas encorajemos-nos uns aos outros ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia nós precisamos estar congregados como igreja de Jesus e eu quero compartilhar contigo um motivo que tem me inspirado a estar aqui a frequentar mais cultos a estar mais reunido como igreja pastor Ronaldo tem trabalhado aqui aos domingos uma série chamada o fim dos tempos certo? quantos estão acompanhando a série? tem sido uma benção não tem? posso te falar uma coisa? Jesus está voltando em breve ele virá ele não vai demorar só que ele está voltando para buscar a sua noiva a igreja de Jesus ele não está voltando para buscar o Eliel ele não está voltando para buscar o pastor Jorge ele não está voltando para buscar o Anderson ele não está voltando para buscar nenhum de nós isoladamente ele está voltando para buscar a igreja de Jesus não caia no engano de que você pode ser igreja sozinho lá na sua casa existe uma geração de desigrejados de gente saindo da igreja porque não concorda com aquilo que o pastor falou porque não concorda com o sistema de culto daquela igreja e eu quero te dizer que não existe igreja perfeita e se ela era perfeita ela deixou de ser a partir do momento que nós entramos nela estava bom nós entramos ficou um pouquinho pior e não tem problema porque é nesse formato é como igreja de Jesus é reunidos como congregação que eu espero que o dia do senhor não nos surpreenda que o dia do senhor chegue e você fale eu estou aqui eu sou a igreja de Jesus mas aonde eu vou estar na hiponina 390 não eu posso estar na minha casa eu posso estar numa cela eu posso estar no meio de um ministério eu posso estar em qualquer lugar mas eu ser encontrado como igreja de Jesus porque eu não estou dizendo que só a igreja quem está aqui tem gente que está assistindo a gente pela plataforma do youtube e é muito bem-vindo nesse lugar e você também é a igreja de Jesus e a igreja conosco porque o que te impede de chegar aqui talvez seja uma impossibilidade física talvez seja uma realidade da rotina da sua casa talvez seja a falta de um recurso financeiro eu não sei o que te impede de chegar aqui você só não é igreja de Jesus se deliberadamente você escolheu não congregar eu prefiro não ir lá não vou buscar Deus na minha casa sozinho sem ninguém aí você não é igreja de Jesus meu irmão você está buscando um Deus que eu não conheço porque o Deus da Bíblia o Deus que pode todas as coisas quer que eu e você congreguemos como igreja seja aqui nos cultos seja através das células atos capítulo 2 versículo 42 olha o que acontecia com a igreja primitiva uma igreja que através dos apóstolos operava sinais e maravilhas que transformava cidades e nações que foram reconhecidos em alguns lugares como aqueles que estão alvoroçando o mundo e é assim que eu quero que eu e você sejamos encontrados como igreja de Jesus alvoroçando a Vila Carrão alvoroçando a Zona Leste que não haja ninguém que não conheça Jesus porque eu e você temos uma fé que transforma tantas coisas que vai transformar a vida do nosso bairro que vai transformar a vida da nossa cidade que vai transformar a vida da nossa nação olha o que o texto diz Atos capítulo 2 verso 42 e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos palavra de Deus e a comunhão eles estavam juntos ao partir do pão eles ceiavam e renovavam a sua aliança até que ele venha façam isso em memória de mim partilhem do pão renovem a aliança comigo e uns com os outros a igreja primitiva fazia isso e as orações e ele se dedicava aos ensinos dos apóstolos a comunhão ao partir do pão e as orações todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos ó fé ó fé transformadora em ação todos os que criam mantinham se unidos e tinham tudo em comum vendendo as suas propriedades e bens distribuíam a cada um conforme as suas necessidades todos os dias quando todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos é nesta fé que eu quero que eu e você vivamos numa fé que tem tudo em comum numa fé que se reúne dentro dessa realidade aqui eles não moravam em São Paulo eles não precisavam trabalhar 44 horas semanais para dizer que a gente está cumprindo uma CLT porque as 44 já parou há muito tempo a gente trabalha muito mais do que isso e chega em casa e continua trabalhando não é verdade? eles não precisavam gastar uma hora uma hora e meia duas horas em deslocamento de trânsito o que eu quero dizer com isso? quero dizer que existe uma realidade para os nossos dias estar congregando como igreja é participar dos cultos e se esforçar para estar aqui não abra mão de estar aqui não abra mão de vir cultuar porque é aqui que você vai encontrar mais profundidade conhecer mais sobre esse Deus que pode todas as coisas como eu louvo a Deus quando eu vejo famílias com crianças como eu vejo aqui como eu estava brincando com meu amigo ali como eu vejo a Rebequinha ali porque é um esforço a gente estar aqui com criança estava aqui ontem com a Duda enquanto o pastor Gustavo Xavier cantava aqui a Duda dormiu no meu colo e ficou ali e as costas começam a doer está quase 3 quilos e me falaram o Hudson me falou esses dias que com 8 anos continua no colo meu Deus não vai ter jeito vou ter que ir para a academia mas é nesse encontro que a gente tem que se esforçar para estar e quando não tem aqui tem a célula nas casas para a gente partilhar a vida para a gente abrir o coração a célula é uma estratégia para a gente continuar sendo igreja de Jesus já pensou Jesus voltar e você está reunido como célula tem gente que faz célula e deixa uma cadeira vazia ninguém senta nessa cadeira é a cadeira de Jesus e Jesus volta e fala está aqui o teu lugar estava reservado para você a gente estava te esperando e quando você se reúne como igreja quando você se reúne como célula você vai conhecendo mais quem Deus é e você vai cumprindo que a palavra de Deus primeira forma de conhecermos mais a Deus desenvolvermos o hábito da leitura mesmo para aqueles que não gostam segundo participar dos cultos seja na igreja seja nas casas o importante é sermos igreja e o terceiro se envolvendo em ministérios como assim existe um termo que eu estou chamando aqui de completude de Cristo é o corpo de Cristo a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 verso 17 verso 27 me perdoe diz o seguinte ora vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo deixa eu tentar montar um cenário aqui Jesus está voltando para buscar quem? a igreja a sua noiva a igreja na terra é o corpo de Cristo certo? ele está voltando para nos buscar tem alguma parte do teu corpo que você não usa? alguma parte do corpo que você fala essa daqui poderia estar fora? e por que que você acha que Deus não conta com você no ministério? por que que você sendo o corpo de Cristo tendo uma função designada por Deus para fazer parte desse corpo acha que você pode ficar fora? envolva-se você tem dons você tem talentos você tem habilidades para servir o corpo de Cristo e o corpo de Cristo só é completo quando você se envolve quando você deixa os seus dons e talentos de lado você está mutilando o corpo de Cristo Deus te resgatou Deus buscou você lá da onde está eu estava num charco de lodo perdido desgraçado na vida Deus me resgatou e falou vem aqui eu tenho um lugar para você e ele fez assim com você também da onde você foi resgatado ele não te chamou para ficar sentado num banco ouvindo os outros ministrar ele te chamou para ser um ministro da nova aliança ele te chamou para ter uma fé transformadora e anunciar isso e os ministérios são formas de colocar isso em ação com pessoas que você vai ter afinidade então se você gosta de cantar venha cantar eu não estou falando se você canta bem não eu estou falando que você vai andar com esses caras se você canta mal eu quase arrisquei cantar dele no marçal aqui viu próxima vez eu vou me arriscar mais e se eu não conseguir vocês corram aqui para me ajudar por favor porque é o corpo de Cristo se você gosta de cuidar de crianças cuide de crianças se você gosta de servir numa célula sirva numa célula se você gosta de ajudar numa ação social faça se você gosta dos jovens dos juniores sirva a igreja complete o corpo de Cristo e assuma o último ponto responsabilidade uns com os outros Filipenses capítulo 2 verso 4 diz o seguinte cada um cuide não somente dos seus interesses mas também dos interesses dos outros sabe aquela história de que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua não é bíblico Deus nos deu a oportunidade de cuidarmos uns dos outros entendo o que eu estou dizendo não é cuidar da vida dos outros não é para ficar fazendo fofoca da vida dos outros não é para se relacionar quando eu falo aqui para você não sentar sem cumprimentar quem está do seu lado é porque nós estamos juntos aqui todas as quartas-feiras será que essa pessoa que está do seu lado não está passando por uma necessidade que você pode usar que você pode deixar Deus te usar será que essa pessoa que está sentada aí do seu lado não está carente de um abraço porque abraço cura quantas vezes o que eu precisava era de um abraço e eu venho para a igreja e eu recebo um abraço de um pai como o pastor Jorge Mantua fez comigo aqui quando chegou ou tenho oportunidade de abraçar como fiz com um amigo ontem que eu sei que estava aqui na frente de joelho dobrado em quebrantamento numa reunião que nós tivemos aqui ontem de consagração misterial e eu sei que esse meu amigo está passando por uma luta na área da saúde e eu estava ali no fundo e olhei por ele e o Espírito Santo me levou a orar por ele eu fiquei esperando e dei um abraço mas eu falei pai que ele não receba o meu abraço que ele receba o teu abraço que seja o teu abraço que cura que seja o teu abraço que transforma que seja o teu abraço que traz uma novidade de vida então meus irmãos se você quiser viver uma fé que transforma crie o hábito da leitura não troque o culto por qualquer coisa eu sei que a gente gosta de ver os caras correndo atrás de uma bola eu sei disso a gente passa raiva vendo Curitinha vendo São Paulo vendo o Parmeiro eu sei uns sofrem mais do que os outros não troque o culto por qualquer coisa e eu só estou dando um exemplo você sabe por aquilo que você tem deixado de congregar graças a Deus ele não voltou nesse momento mas não abre essa oportunidade se envolva nos ministérios coloque os seus dons e os seus talentos sirva a Deus contribua com o ministério você pode se colocar de pé nesse momento eu sei que E aí